O vereador Benedito Roberto Meira abordou na tribuna livre da Câmara Municipal de Bauru a situação da distribuição de cargos de comissão preenchidos por funcionários de carreira e também por livre nomeação em diferentes setores da Prefeitura. A partir do artigo 18 e mais da discussão interna que o senhor teve na área de administração, que a avaliação geral o senhor faz sobre estas questões que foram abordadas na tribuna? Eu entendo que o número de cargos de confiança hoje existentes no município de Bauru, ele é muito excedente, ele é um número muito, ele ultrapassa o convencional e o normal. Qualquer organização de uma empresa você jamais teria uma quantidade de cargos de chefia na mesma proporção que nós temos no município de Bauru. A atenção que eu chamo é exatamente para isso. Então hoje nós temos mais de 400 cargos de chefia na administração e nós temos algumas pastas, algumas secretarias em que a relação, a proporção entre cargos de chefia e servidores é absurda. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o número de servidores são 28, então o número de chefes é 13, então nós temos uma proporção de um chefe para cada duas pessoas. E nós tivemos também a oportunidade de receber um relatório da Prefeitura Municipal, junto com o nosso pedido, de quantas pessoas exercem o cargo de chefia e quantas pessoas estão subordinadas ou vinculadas àquela chefia. E é um número que nos surpreendeu, 57 pessoas exercem o cargo de chefia e não tem nenhuma pessoa vinculada à sua chefia, ou seja, não tem nenhum servidor subordinado à sua chefia. São chefes dela própria. O que vale dizer que a pessoa é chefe dela mesma. Então isso, ao meu ver, é um absurdo. Ao meu ver, isso é um prejuízo ao erário e precisa ser corrigido. Agora, não é corrigir pontualmente, nós temos que fazer uma correção em todo o organograma da Prefeitura Municipal. Com qual objetivo? De fato, você tem que ter a figura do chefe, você tem que ter o chefe de departamento, divisão, diretor e tudo mais. Isso é comum e isso é peculiar a uma administração que nós temos hoje mais de 6.800 servidores aqui. A maior empresa de Bauru é a Prefeitura Municipal. O que não pode é você fazer uma distribuição desses cargos de chefia sem qualquer critério. O senhor acha que, a princípio, essa discussão deveria ter alguma contratação de consultoria externa ou, eventualmente, se verificar junto a universidades locais para não se correr o risco, por exemplo, no UDAI? Lembrando, como memória aqui, que quando a própria autarquia fez essa revisão do seu organograma, ao invés de reduzir e racionalizar, aumentaram com a criação de coordenadorias, por exemplo. Olha, eu entendo que não há por que a administração fazer isso por iniciativa própria. Eu acho que aí o corporativismo vai estar, de uma certa forma, ao lado desses servidores que hoje exercem o cargo de chefia. Eu entendo que tem que vir, sim, um organograma de uma outra instituição. Eu entendo que nós temos aqui uma infinidade de instituições de ensino, na área de economia, na área de administração de empresas, na área de gestão pública, principalmente, que poderiam muito bem fazer um estudo na nossa cidade, de cada pasta, e apresentar uma proposta ao município. Eu acho que, a partir desse estudo, e também, obviamente, discutindo isso por meio de audiência pública, chegaremos a um número razoável e coerente do tamanho da nossa administração. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que conversou conosco sobre a prestação da questão da estrutura de cargos e serviços de distribuição dos serviços na administração aqui de Baudo. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Baudo. Obrigado.